é só pessoal obra aqui com mais um vídeo no canal bom nesse vídeo vamos falar do novo evento que acabou chegando aí do halloween alguns itens aí mas enfim vamos partir aqui para o shopping que acabou chegando novos itens raros de ser a zonal esse aqui no caso bem top essa aqui tem animação também mas acho que não vale 356 ainda mais que essa é a zonal veio uma remake também né dessa armadura aqui do artigo né essa remake 2k de ac só para quem tem mesmo e para quem pode viu porque 2k de ac não tem como se a zonal também tem esses vizinhos aqui simples cajada que muita gente já tem cansado de ver já algumas armas básicas chover isso aqui é novo também se a zonal acho que faz parte dessa arma aqui também essa aqui já tinha se não me engano ou não acho que não chegou custam também é tem essa também que eu falei em um vídeo aí muito tempo atrás que poderia entrar nesse evento né no shopping raro e acabou entrando esse aqui vai ficar raro assim bem top mesmo terno eu não tenho uma vampiro esse também fica raro sei que foi o arantes que fez não me engano esse aqui não sei qual a diferença diferença com dele não sei qual a diferença aqui dentro de dois mais também top pensa a versão solar solar aqui tem a versão lua solar tem esse palhaço aqui também tá bastante top pena que vai voltar todo ano também né esse aqui já tinha né da semana passada não mostrei aqui mas vou mostrar você está bem top mesmo é o personagem fica feminino né enfim vou partir aqui para o zelmo né tá bastante top top mesmo esses cabelos aqui esse aqui também ficar raro e chapéu que eu mais gostei foi esse rosto aqui né e palhaço com cartola esse aqui tem dois itens não sei a diferença eu não tô entendendo acho que é do olho aqui ó tem um detalhe aqui no olho outro não tem um tempo não tem bem top mesmo cartola também essa cartola também vai ficar raro né esse frio aqui ó e colecionar raro é bem top pegar essas cartolinha aqui ó e tem versão member também lá outros é um também aqui sem a face do palhaço só o cartolinha né e basicamente é isso nas capas não tem muita coisa interessante fantasminha aqui ó e a capa do set da lua e o sol é bem top mesmo tem esse pede também tem a versão member dele eu comprei aqui a versão member e tem esse também que é sezonal pet fantasma e enfim o evento basicamente as quest vai se passar aqui mesmo se não me engano e tá bastante bem feito também o evento muito não isso muda os mob né não tem mob novo mas os mapas sempre eles variam aí né os mapas novidades essas coisas eu não sei se eu vou trazer um vídeo sobre essas quest mas basicamente é isso aí só vocês vêm aqui completar as costas aqui mesmo e já era não tem nenhuma nenhum mistério não né e é isso vamos aqui partir para o design notas das novidades que está por vir aí no jogo o mês que vem né bom chegando aqui no design notas né na parte do calendário do mês que vem vai tá vindo aí no primeiro dia do mês né o set sezonal que é o pacote né que no caso é esse aqui do lobo tá bem top mesmo tem algumas acessórias capa também o elma que se é muito top mesmo faz vários set com esse é um dia dois vai tá saindo aqui o piloto né 13 anos de jogo então pega aí para quem nunca tô tenta dia dois do mês que vem bom no dia 5 aí vai ter alguns eventos novos alguns pecs também vai estar vindo como esse pegue aqui né no upgrade aí de bônus é vai ter retorno de alguns eventos também sezonal isso aqui eu não entendi muito bem aniversário de de membro não sei uma coisa assim vai ter uma quest da armadura aqui né do vorda de vorda acho que é assim que se fala e bom a partir do dia 12 já vai ficando bons eventos né que no caso aí vai vir um evento da saga do darkon mas tá vindo um voz aqui né um insano challenge boss que basicamente vai ser que as outras vozes que vai ter que convidar amigos para ajudar essas coisas tipo o chão pelo darkat lá acho que vai ser assim basicamente no twitter dele aqui né ele não postou muita coisa nada sobre esse evento ainda tem esse voz aqui que ele fez porque 3d né pode ser sim o voz também da vento né no qw ele pode fazer a versão 2d nem para que dava tem algumas coisas aqui que ele fez a versão masculina da armadura que dá lá e bom tem outras coisas aqui que ele anda postando né mas nada confirmado que vai entrar aí é nesse evento que está vindo esse mês é que vem e enfim dia 19 aí vai tá vindo o evento do ebiocorp acho que é sezonal esse evento também temos de sezonal e bom dia 24 vai ter algum evento também de boss vai ter que matar rainha e basicamente é esse mais um shopping também avisa esse aqui vai no shopping dia 26 vai ver o ebiocorp aqui sim que vai ver os eventos sezonal do ebiocorp no caso novo boys aqui né que vai ter do rolobron aí e mais shopping mais itens novos black friday também eu coleto o chester aí da black friday de 2021 no dia 29 ainda aqui no caso é segunda-feira vai estar vindo aí os itens saiba né é junto com mais vinte do do chefe da black friday e enfim e sezonal também vai estar retornando aí no shopping da da saiba também e do black né como achando abissal angel se não me engano vai estar voltando e enfim esse aqui fala de um emblema que vai estar dando e um pet de graça pra quem tem o acho que é o primeiro uproader do jogo se não me engano uma coisa assim que é o beta do jogo né que tem a conta aberta algo do tipo assim mas enfim esse é o vídeo né espero que tenha gostado se gostou sabe desse seu like se não entendeu nada aí ou alguma parte do vídeo comentei que vou dar explodindo geral e esse aí eu espero que tenham gostado valeu e falou